1, 2, 3, 4 Oi, oi o palestra em Itália Eu vi acontecer Filho ao Libertadores O meu Palmeiras Avante palestrinos e palestrinas Torcedores de outros clubes Hoje principalmente nossos torcedores do Palmeiras e os secadores Noite de Libertadores, primeiro jogo das oitavas de final Palmeiras e Deportivo Pereira Lá na Colômbia, rapaz, é o difícil O Abel escalou o Marcos Rocha E vai deixar o Mike na direita Arthur no banco Vamos ver o que vai dar isso aí Antes de continuar, queria pedir para vocês Se ainda não forem inscritos, por favor Se inscrevam no nosso canal Ative o sininho para que você possa ficar Por dentro de tudo que acontece aqui no canal E não perde nenhum vídeo novo Nos siga no Instagram, por favor Se possível, arroba a sociedade Escutiva Pai Fim É muito importante você seguir a gente no Instagram Porque sábado a gente vai abrir uma live Falando um pouco sobre a surpresa que a gente preparou para vocês Na meta que a gente chegou dos 2 mil inscritos Muitíssimo obrigado Já passamos dos 2 mil e 50 inscritos Muito obrigado a todos vocês E os times já estão em campo Tá passando aí A escalação dos times Então Vamos lá Avante palestra, hein Bora Bola, hein O jogo tá valendo O Palmeiras sai com a bola Só uma correção Só uma correção Eu falei que era oitava de final É quarta de final Eita, bem Esse Palmeiras passou do Atlético nas oitavas E o De Porto Pereira eliminou o Deu Vale Minha gata pegou o lugar do meu pai Putz Vamos no Dudu O que que o goleiro tá fazendo, velho? Mano, ninguém mete a testa nela Uuuuh Boa Palmeiras Eu achei que o goleiro ia no carrinho no Dudu Sei lá que o goleiro tava fazendo Agora eu vou jogar na linha Você vai pegar no voo da luz, cara Você que vai pegar agora Que bola Nossa Puts Boa Sensacional Opa Falta Perigosa pra nós Opa Foi dentro da área Dentro da área Dentro da área Acho que foi foda Ele vai voar Pênalti Não, nem foi voar Pênalti Falei pra você que era Que era Rony, velho Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, gala Vem, gala Não chuta, não Tava merecendo o palmeiras O domínio total do jogo era nosso O frio, Leica Toca Toca Vamos ver Bolão 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 do Rony Que jogada Que chapéu Ah, é gol 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 Golasco Tua palmeiras Começando pelo chapéu Do Rafael Veiga Né Jogando interno Que bola Que jogada Que jogada do Rony Jogada do Veiga O Marcos Só acha muito bem Pra tirar do boleiro Sobra Não dá nada Vamos Terceiro Terceiro Gol Que jogada Do Palmeiras Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Aula de futebol, cara Ah, Veiga Toca o Rony, Veiga Agora o Veiga foi fominha Boa, Dudu Fim de primeiro tempo Numa aula de futebol Desse primeiro tempo Do Palmeiras Nossa Lua demais Teve chance Fazer 4, 5 Caramba, olha O Marque muito bem O time todo O time todo Tá muito bem O Zé Rafael O Zé Rafael Brincadeira Nossa Hoje o Rony também Caramba Que primeiro tempo Do Palmeiras Daqui a pouco A gente volta Com o segundo tempo Mas o Davi Tem um recadinho Aí pra nós Pra você de Londrina E região Na loja Futs Presentes Você encontra Todo o material De muita qualidade Sobre times do Brasil Como Palmeiras Fluminense Corinthians Flamengo Vasco Também times internacionais Como Barça City Manchester United PSG Alnace Até pra você Que é fã do Cristiano Ronaldo Lá temos Camisas Bonés Copos Canecas Tudo com um preço Muito bom E também com uma qualidade Extremamente boa Na rua Sergipe Esquina Comato Grosso 309 Loja 301 Futs Presentes Estamos de volta E autoriza aí O árbitro Segundo tempo Palmeiras sem mudança Deportivo Pereira Mudou bastante E eu tô jantando aqui Opa Everton Não pode E o Everton Que pancada Rapaz Rapaz Merece Que jogada do Murilo Que jogada do Murilo O corte que ele deu E o passe Sensacional O Rony merecia esse gol Fim de jogo Que vitória do Palmeiras 4x0 Primeiro tempo Lutecável Segundo tempo Só administrou E fez um excelente resultado Coloca a mão na vaga Aí praticamente O Everton Jogou muito Muito No primeiro tempo Depois só administrou Não tinha porque correr Quem precisava correr Era o Deportivo Pereira E aí conseguiu fazer o quarto gol Numa jogadaça do Murilo Que deu uma bola Sensacional Pro Rony Que finalizou muito bem Beleza O Alves aí Caminha praticamente a vaga Então Obrigado por vocês Estarem aqui conosco E grande vitória do Verdão E grande vitória do Verdão